Porque agora o Cidade Retorna, a redação integrada com o Felipe Kreuz, que vai falar de mais um caso que tem relação também com essa discussão agora, né, o Felipe, que a Daniela estava falando, das audiências de custódia, o interminável prende-solta, prende-solta, do chamado crime pequeno, mas que incomoda. Tem as imagens, o Felipe vai trazer mais detalhes pra gente, de pessoas que foram presas novamente a realizar o furto de fios e cobre. Em um dos casos, o criminoso chegou a furtar até a caixa controladora do semáforo, colocando em risco a vida de pedestres, de ciclistas, de motoristas, motociclistas, de pessoas que dependem desse sistema de segurança. Ô, Croce, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, uma situação bastante complicada, né, no jargão da polícia militar, eles costumam dizer que é o enxugar gelo, né, porque vai lá, prende a pessoa que cometeu esse furto de fio, logo depois ela já está solta, volta a cometer o mesmo crime. Tem pessoas dessas aí que já tem 10, 20 passagens pelo mesmo crime, que é o furto de fios, mas não ficam presas. E na rua, claro, voltam a reincidir, porque o objetivo dessas pessoas, na maioria das vezes, é roubar os fios pra poder vender e aí comprar drogas, né, pra financiar o vício. E aí, nesse fim de semana, três pessoas acabaram sendo presas. Duas delas tinham furtado, sabe o quê? A caixa que controla o sistema de semáforos ali no centro de Florianópolis. Eles levaram a caixa completa e realmente deixou ali um prejuízo pro pessoal que passava pela região. Foi a caixa que controla os semáforos do cruzamento da Tenente Silveira com a Jerônimo Coelho. Assim que os policiais receberam a denúncia, né, as pessoas ali, os moradores da região denunciaram, eles foram atrás e encontraram os dois agentes. Eles estavam na Praça Tancredo Neves e aí foram presos em flagrante, levados aí para a central de plantão policial e, é claro, né, o responsável pela empresa que controla os semáforos aqui na capital também foi acionado pra poder fazer o conserto. Agora, de onde que vai sair o dinheiro pra esse conserto? Do bolso do contribuinte, né? Os dois foram levados aí para a central de plantão policial e devem responder pelo crime. Provavelmente já estão nas ruas novamente, né, Zanotto? E o outro caso, tem um vídeo que é bem curioso, foi um vizinho que filmou também no centro de Florianópolis. Olha aí, esse homem está ali puxando a fiação de uma casa ali no centro de Florianópolis, inclusive com um cofrinho de fora, né? A gente fez questão de borrar ali pra você não ver essa imagem deplorável aí. E esse homem estava ali cometendo esse furto tranquilamente. Ele teria entrado na servidão já de Magalhães, no centro da capital, arrombou um portão, subiu no telhado dessa casa e estava ali puxando a fiação. O vizinho, além de filmar, é claro, acionou a polícia e esse homem também foi preso em flagrante com essa fiação. Agora a questão é justamente essa, né, Zanotto? Precisa ter uma punição mais rigorosa pra evitar que essas pessoas voltem a praticar esse tipo de crime, que gera aí um prejuízo muito grande, principalmente nessa residência, por exemplo, né? A pessoa vai perceber que está sem energia, vai ter que comprar fiação, contratar um profissional pra poder instalar novamente, gera um transtorno gigante pra todo mundo.